A picape Ford Maverick 2022 fez sua estreia ontem dia 8 nos Estados Unidos e com motorização híbrida. Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago e você está no canal Carros e Motos de Vitrine. E o assunto do momento é o lançamento da nova picape da Ford, o Maverick, que foi apresentado ontem dia 8 nos Estados Unidos. Mas antes, já peço que você deixe o like no vídeo e se ainda não estiver inscrito no canal, já aperta em se inscrever aí no botão abaixo, valeu? E vamos à matéria! Feita sobre a base do SUV Bronco Sport, o modelo já está confirmado para o Brasil, onde irá brigar pelo público da Fiat Toro. A Ford apresentou oficialmente nesta terça-feira, dia 8, nos Estados Unidos, a picape Maverick, que é feita no México, sobre a mesma plataforma do monobloco do SUV Bronco Sport. O modelo chega neste segundo semestre, nas concessionárias dos Estados Unidos, onde o objetivo de ficar posicionada abaixo da range na linha de picapes da marca. Confirmada para o Brasil, a Ford Maverick irá disputar por aqui o mesmo segmento da Fiat Toro, mas ela é maior do que a concorrente da marca italiana em praticamente todas as medidas. Confira agora comigo, em comprimento ela tem 5,072 metros, na altura 1,745 metros e na largura 1,839 metros na sua largura, e o seu entre-eixos tem 3,076 metros. Já a capacidade de carga é de 680 quilos, ou 10 quilos a mais do que o levado na Toro com o seu novo motor 1.3 turbo. Mecanicamente, o modelo será oferecido com duas opções de conjunto motriz. A menos potente é a híbrida, que traz um motor elétrico combinado a um bloco 2.5 a gasolina, para desenvolver a potência máxima de 194 cavalos. Ela traz um câmbio automático tipo CVT, combinado com a tração nas rodas dianteira. A outra opção é o mesmo conjunto visto no Bronco Sport vendido aqui no Brasil, o 2.0 EcoBoost a gasolina de 253 cavalos, que é combinado ao câmbio automático de 8 marchas. A diferença fica por conta da tração integral, que é oferecida apenas como opcional. Segundo a Ford, o objetivo da Maverick é atender um público que nunca pensou em ter uma picape. Por esse motivo, além da motorização híbrida, o modelo aposta em um pacote de equipamentos tecnológicos e de conforto. A picape traz sistema multimídia, tem tela de 8 polegadas e compatibilidade com Apple K Play e Android Auto. Tem o Ford PES Connect, com conexão Wi-Fi para até 10 dispositivos, frenagem autônoma de emergência, controlador automático de velocidade adaptativo, monitor de pontos cegos e de tráfego cruzado, assistente de manutenção em faixas e de manobras evasivas. Em termos de preços, a Ford destaca que a Maverick 2022 irá partir de US$ 19.995, são cerca de US$ 100.900 na conversão direta, isto na versão XL com a motorização híbrida. O valor coloca a picape como o automóvel mais barato da marca nos Estados Unidos. Mesmo a versão de topo, Lariat, também com conjunto motriz híbrido, parte de US$ 25.490, que dá cerca de US$ 128.600, valor menor do que o pedido pelo Ford Bronco Sport mais barato, que sai por lá por US$ 26.820, cerca de US$ 135.300, isso lá nos Estados Unidos, galera. Serão três modelos disponíveis, a de entrada XL, com rodas de aço estampado e voltada para o trabalho, a intermediária XLT e a topo de linha Lariat. A plataforma da picape Maverick é a C2, a mesma usada pelo Bronco Sport, Escape e Focus. Essa arquitetura é moderna, modular e já prevê eletrificação. A picape é o maior veículo feito nesta plataforma. A suspensão dianteira da picape é do tipo Mac Piston e na traseira existem duas opções, um com eixo de torção para as versões de tração dianteira e uma multi-link para as versões com tração integral. Hoje nos Estados Unidos existe uma competição entre os fabricantes de quem consegue trazer mais soluções para a caçamba das picapes. A Maverick entra nessa briga trazendo algumas ideias inteligentes para ajudar tanto quem vem trabalhar com a picape, quanto quem vem para usá-la para o lazer. Para o trabalho, a caçamba da Maverick conta com quatro ganchos de amarração no assoalho, dois na tampa da caçamba, um trilho em cada lateral do compartimento, com um gancho em cada um dos furos nas laterais da caçamba para prender acessórios. A caçamba também vem com iluminação em LED. A caçamba também conta com vãos na lateral, onde é possível encaixar tábuas para segmentar a caçamba. Na lateral da caçamba também existe uma tampa onde esconde um porta-objeto e uma tomada de 110 volts. Para quem pretende usar a Maverick para o lazer, a caçamba oferece um abridor de garrafas que vimos no Bronco Sport. Quando equipada com o pacote FX4, disponível apenas para a Maverick com tração integral, é acrescentada uma suspensão mais alta voltada para o fora de estrada. O pacote inclui amortecedores especiais e rodas de 17 polegadas com pneus de uso misto. Por dentro, o parentesco com os carros de passeio fica mais evidente. O painel conta com a central multimídia de 8 polegadas em destaque no topo. O painel de instrumentos é analógico, mas conta com uma grande tela com informações complementares. O utilitarismo das picapes aparece em um nicho atrás desta tela e do outro lado dela. O assento do banco traseiro pode ser rebatido, revelando um porta-objetos grande e ele também inclui um novo sistema de fixação desenvolvido para a picape que permite encaixar diferentes acessórios. O fabricante irá divulgar os diagramas desse sistema de fixação para que os consumidores possam criar seus acessórios em impressora 3D. Em equipamentos, a Maverick oferece um conjunto completo das tecnologias mais recentes da Ford. Ela vem com o sistema Ford Copilot, que inclui sistema pré-colisão, frenagem autônoma de emergência e faróis autos automáticos. Também vem equipada com controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop e Go, alerta de ponto cego, sistema para manter na faixa de rolagem e cinco modos de condução diferentes que estão disponíveis também na picape. A produção da Maverick é na fábrica de Hermosilo, no México, o mesmo lugar de onde vem o Bronco Sport. E assim como o SUV, a picape Maverick foi projetada com o nosso mercado em mente e não deve demorar para chegar no Brasil. A Ford Maverick é um pilar importante na nova fase da Ford como importadora no Brasil e tem provisão de chegar no início de 2022. A motorização 2.0 Turbo fica acima dos motores 1.3 Turbo e 2.0 Diesel da família Toro, em potência e torque. Mas a picape fabricada no Brasil deverá trazer vantagem no consumo com motor diesel. Por outro lado, a Maverick híbrida traz o consumo como principal destaque. Será que a caçamba maior e as motorizações diferentes da Ford Maverick serão capazes de ameaçar o reinado da Fiat Toro? E aí, diga o que vocês acham galera. Esta foi a matéria de hoje. Por aqui nós encerramos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe e se inscreve no canal. Agora fique aí com o restante das imagens. Espero que vocês gostem do vídeo. Até o próximo. Valeu! E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal.